Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Matista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Eu agora não gosto mais de enrolar, porque já tenho algo que é muito enrolar Foi diretamente ao vídeo, vocês sabem, quem enrola, madruga é Eu não sei porque que eu falei essa palavra, eu não sei nem onde eu vi isso, mas enfim Acho que há dois meses atrás, ou há três meses atrás, que eu gravei um vídeo a falar sobre Como ser milionário em Angola, e o vídeo viralizou O vídeo tá com mais de 200 mil views, então eu gostei de gravar aquele vídeo Por que não trazer, como ser milionário no Brasil, pra quem não sabe Aquele programa que eu trouxe daqui de Angola, tá aqui nos cards, tá passando os cards E hoje eu trouxe algo que tem a ver com o Brasil, porque sim, eu preciso ser milionário do Brasil Pra quem não sabe, o real, pesa mais do que o Kwanza Aqui é cultura, vocês sabem, no meu canal, não é só rir, não é só falar à toa Aqui também é cultura, vocês sabiam que Portugal fica na Europa? Não, né? Olha só, já aprenderam alguma coisa Não, agora fora de brincadeira Como estamos a falar de dinheiro, agora estamos a falar sobre o Brasil e tal Vamos falar sobre salário mínimo, só pra vocês terem noção Se estão brasileiros, ou talvez angolanos, nem em si Pra vocês terem noção, salário mínimo aqui em Angola é 35 mil Kwanza Lá no Brasil é, mais ou menos, 300 reais 300 reais é o salário mínimo aqui em Angola Quem sabe, quando eu for ao Brasil, se calhar vou participar num programa desse E vou realmente ser milionário Eu acho que se eu ganhar em reais, vou ser bilionário Porque sou do YouTube, já ganham 300 milhões Porque você virou no vídeo Agora imaginam nesses programas aí Como sempre, eu tava aqui sem nada pra fazer Me deu uma ideia de gravar um vídeo A ver sobre dinheiro e tudo mais Porque você sabe que nós que somos pobres Gostamos de coisas que um dia vamos comprar Mesmo não tendo dinheiro Eu pensei, por que não ver um programa que tem a ver com dinheiro? Por que que não vou ver um programa que dá oportunidade das pessoas terem dinheiro? Deixa o like, tiram aqui no canal, ative a notificação Por que que não vou ver um programa que dá oportunidade de você ser milionário E tudo depende de ti? Então, hoje vamos ver Resposta mais absurda do show de um milhão Show de um milhão é tipo, quem quer ser milionário aqui em Angola? Acho que é mais ou menos isso Esses programas aí Se fosse eu, vocês já sabem Sou do YouTube, já ganham 300 milhões Agora imaginam, eu nesse programa Acho que ele vai ganhar Porque as perguntas são básicas Lá te perguntam Onde é que fica Malawi? Ou Tanzânia? Eu, às vezes, também não sei se é a resposta Mas vou responder lá Porque, às vezes, não sei Estou a enrolar muito Então, vamos lá pro vídeo Estou a enrolar, ué Nem sei se estou a falar Vocês entendem como é que funciona, né? Eles colocaram o Silvio Santos Pra motivar as pessoas Pra quem diz O Silvio Santos é que está a apresentar Ele é milionário Então, por que você não vai lá? Essa é a ideia que eu tenho do programa Mas, talvez, não seja isso Eu estou a apresentar Que esses vídeos ainda vão me processar Vão me dar strike Por reagir a essas coisas Mas, enfim O importante aqui é dinheiro Eu sou youtuber E faço o meu trabalho Assim que o Silvio Santos fez o trabalho dele aí Dar perguntas difíceis Pra pessoas que não sabem É a mesma coisa que eu estou a fazer aqui Estão falando de quê? Resposta número um Diz que estão falando de astronomia Resposta Se você ouvir alguém falar Em equinócio Equinócio Só pra vocês verem que eu não ia passar Nem nem sei Equinócio Você sabe que estão falando de quê? Astronomia Se você errar Cinco mil reais Cinco mil reais aqui é quase um milhão Não, não é quase É um milhão de quadros Só pra vocês verem o quanto eu peso aqui Dez mil reais Acertar Se você parar Vai ganhar dez mil reais Se você acertar Vinte mil reais Acho que cinco mil quanzas Dá em torno de... Editor, converte aí, ó Também converte dez mil reais Se dá em torno de quanto? Diz que estão falando de... Vou só atualizar a página Talento Esse negócio Talento Você sabe que tá lento? Se você ouve alguém falarem Equinócio Você sabe... Tá colado pra caramba, ó Internet e tá, ó Que estão falando de quê? Resposta número um Diz que estão falando de astronomia Resposta número dois Diz que... Desculpa-me lá Mas não vai dar Vou tentar colocar outro aqui Vou responder Equino, cavalo Me deixa eu entender Ela vai ter que acertar Com o intuito do programa É mesmo acertar Olha só, olha só, olha só Astronomia Corrida de cavalos Doenças Contagiosas Qual é? Equinócio Acho que equinócio é sobre astronomia Porque corrida de cavalos É corrida de cavalos Doença contagiosa É doença contagiosa Informática é informática Só pra vocês verem Quanto eu sei Astronomia É algo que tem a ver com o quê? Os astronautas Talvez não aceitem nada Falem equinócio Estão falando de informática Vale vinte mil reais Vou responder Ou é claro que ela vai responder Eu não sei vocês Eu sei que essa mentalidade É de pessoas que não batem bem Eu na realidade mesmo Já não bato bem mesmo Porque eu falei isso Mas quem usa óculos Pra mim é inteligente Quem usa óculos pra mim Sabe É barra Então ela vai responder E vai acertar Vai responder Equino, cavalo Está certa disso? Estou assistindo Então qual é a sua resposta Valendo vinte mil? Dois Corrida de cavalos Ela falou corrida de cavalos Agora eu não sei se é corrida de cavalos mesmo Talvez seja Que é corrida de cavalos Equino Equino Eu acho que tem a ver Pode Valendo vinte mil reais Qual é a resposta certa? Eu falei que é astronomia Eu falei Vão negar que eu não falei isso E eu não vi o vídeo O vídeo eu tava Ah, para Você só vai pensar que eu vi o vídeo Depois tu vai reagir aqui Não vi Eu tava a primeira vez aqui E eu falei que é astronomia Vocês negaram Silvio Santos Tá aqui o teu milionário Tá aqui No título tá tipo As respostas são mais absurdas Tudo bem Às vezes são absurdas Mas eu acho que as respostas Não são totalmente absurdas Tipo Ah Porque eu também não sabia O que é É que Nossa Eu não sabia o que é isso Eu fui à lógica Tá a ver É por isso eu falo Eu não vou nesse programa Porque você é humilde Ou se eu ir Ou se ir Vou ganhar Porque eu já sei Eu sei tudo Eu sei tudo Tá se fazer aqui Sabe Depois vocês vão pensar Que nem ironia Vão me criticar Mas afinal No fundo eu sou burro Para se tornar Uma ameixa Seca A resposta número um É ameixa A resposta número dois É uva A resposta número três É pêssego Que fruta é Ressecada Para se tornar Uma ameixa seca A ameixa Aí se ele responder outra coisa Eu vou bater Se bem que não dá para bater Porque já passou Mas sinceramente A resposta está realmente na resposta E a resposta número quatro Diz que é melão O que que você faz? Tô pulo Você pula? Tô pulo Vamos ver a primeira pergunta O computador está processando Wilson Trocou Cadê? Cadê a resposta Silvio Santos? O Silvio Santos não é humilde Só porque já tem um milhão Tirou Porque o outro ia acertar Se bem que ele falou Que é uva Ameixa Eu não entendi Por que ele falou uva também Também não entendi Um século tem quantos anos? A resposta número um Diz que um século tem 50 anos A resposta número dois Diz que um século tem 100 anos A resposta número um Um século 100 100 Estás a ver? No momento que ele fala A resposta certa é Um século tem 50 anos A resposta é Um século tem 100 anos Eu vou falar Silvio Silvio No 100 Silvio 100 100 100 Não vai mais O sítio 100 Resposta número três Diz que um século tem mil anos E a resposta número quatro Diz que um século tem 1500 anos O que é que você faz? Você pula Joga Para o pé de socorro Eu pulo Silvio Você? Pulo Pula Que bu... É sério que ele pulou? Eu vou colocar óculos Para mostrar que quem usa óculos sabe Porque eu sei Eu ainda não vi esse vídeo Só para vocês realmente saberem Eu não vi vídeo Silvio Santos Pode fazer qualquer Está embaçado isso Mas só consegui ver Silvio Santos Pode fazer qualquer pergunta Eu estou a usar óculos Vai O Ruta zero para ele Quantas folhas tem um trevo da sorte? A resposta número um Diz que tem três folhas A resposta número dois Diz que tem quatro folhas A resposta número três Diz que tem cinco folhas E a resposta número quatro Diz que o trevo da sorte Tem seis folhas Eu quero falar que tem quatro Mas vamos pensar Que eu sou maconheiro Porque eu estou a falar Da planta de maconha Eu não sou Mas como eu estou a usar óculos É número três O trevo da sorte tem três Sorte Três folhas Eu sei que é três Olha a moça Olha a moça E agora o que é que você faz? Peço fogo Peço fogo Socorro Socorro Eu não estou conseguindo responder Eu acho que eu estou a ser desumido Porque sinceramente São respostas aqui Se você olhar Você vai falar É isso É isso E eu sei que talvez seja fácil Nós que estamos em casa Assistir Quem está no programa Porque nós que estamos em casa Estamos sem pressão E quem está no programa Está sem compressão Se bem que também A pressão de lá Não vai lhe fazer errar Ou pular essa resposta aí Eu acho que é isso Qual é o oceano Que banha o litoral brasileiro? Resposta número um Ártico Dois Atlântico Três Oceano Pacífico Quatro Oceano Índico Eu preciso ir no Brasil Sério mesmo Eu preciso ir Só de pensar que Três mil reais Três mil reais aqui é Se calhar Trezentos mil quasas Ou duzentos mil quasas Poxa É muito dinheiro Em que ano o Brasil Foi tetracampeão de futebol? É assim pessoal Chegamos numa parte Onde eu sinceramente Me sinto tocado Chegamos na parte do futebol É uma parte que realmente Me deixa muito triste Porque pra quem não sabe A seleção angolana É uma porcaria Ari Papel Eu sei que você me acompanha Mas sinceramente Vocês da seleção Vocês fazem envergonha Desde o Mundial de 2006 Nunca foi o mar Tá sabendo? A seleção angolana É podre Só pra vocês saberem É podre Nunca vamos ir mais no Mundial Nunca Número um 1997 Número dois 1996 Número três 1995 Número quatro 1994 Isso aqui Eu não vou responder Porque eu não sou brasileiro Eu não sei Eu não acompanhei Não sei Você pode pular Se você quiser Mais uma vez Pode pular Pula Valendo dois mil reais O que é a A qualidade desse programa Também Sim senhor Eu só descobri Que esse o Santos Pela voz Porque nem o cara dele Dá pra ver bem Oh meu Deus A Via Láctea A Via Láctea A Via Láctea É uma marca de leite A Via Láctea É uma civilização antiga A Via Láctea É uma marca de carro Ou a Via Láctea É uma galáxia A Via Láctea A Via Láctea A Via Láctea A Via Láctea A Moça vai me olhar E vai falar Vai tomar no cu Para vocês que são brasileiros Acho que essa série aí Eu não sei se é série Mas eu acho que é seriado Acho que marcou muito o brasileiro Porque eu acho que todo brasileiro Já assistiu o Chave Se bem que angolano Também já assistiu Mas tipo O Brasil tipo Pumbou muito Muito mesmo Talvez seja isso Perguntando o próprio senhor Madruga Só para vocês verem Eu não vou criticar o pai Porque talvez o pai nunca assistiu Então não critico Sabes quando te fazem uma pergunta fácil E você fica a desconfiar Se realmente é mesmo essa pergunta Fácil? Faz outra mais difícil Quem é o pai da Chiquinha? A resposta número 1 É o professor Gira Fales A resposta número 2 É o seu Barriga A resposta número 3 É o seu Madruga E a resposta número 4 É o Yonho Poxa meu Deus Para vocês verem Que as perguntas Talvez sejam aleatórias Estão a tirar perguntas Da televisão Você assistiu o seu Madruga? Não, né? Você assistiu o Chaves? Não, né? Então vou colocar lá Pergunta Quem é o pai da Chiquinha? Como é que eu vou saber Silvio Santos? Eu fui lá para saber O que é a geografia Eu quando penso Nesse programa de show De um milhão Eu penso que vão me fazer Perguntas tipo O que é a geografia? Quando tem 2 mais 2 Mas não Chego lá Quem é o pai da Chiquinha? Essas perguntas fáceis Eu não respondo Eu não respondo perguntas fáceis Joga, pula, pula, pede socorro ou para Responde Qual é a sua resposta? O seu Madruga O seu Madruga Está certa disso? Posso perguntar? O moço lá da plateia Para quem diz Sim, senhor Você representou Acertaste Você acertou Não Não? Então o que você faz? Você pula Eu pulo Tá rir, tá O moço tá rir Isso é brincadeira Sério, isso é brincadeira Pula Que pergunta difícil de responder Muito geral Qual metal é utilizado Na cunhagem de moedas? Cunhagem? Cunhagem Cunhagem? Só que ele não perguntei Eu falo Cunhagem? Para que ele? Não sei Só o termo cunhagem Já lhe fez perder Porque ele não sabe O que que significa Níquel é o número 1 Hélio é o número 2 Chumbo é o número 3 Mercur Man, 5 mil centros Troca só essa pergunta Por favor Ele já não sabe 4 Cunhagem Sentindo aí Estão querendo me derrubar Ele tá Eu também não sei o que que é cunhagem Meu Deus Então eu vou pedir A placa Então por favor Meus colegas Peguem as placas Tranquilamente Quem acha que a resposta certa É Níquel Vai levantar a placa Número 1 Quem acha que é Hélio Vai levantar a placa Número 2 Quem acha que é Chumbo Vai levantar a placa Só pra vocês verem Que a pessoa que tá Lhe perguntar Talvez não Pada de não saber Ele pediu ajuda na plateia Você vai ver também Que a plateia Vai lhe fazer errar Porque a plateia Também não sabe Só tá no Rio e os outros A placa número 3 E quem acha que é Mercúrio Vai levantar a placa Número 4 Então ele acha que é o número 1 Acho que é Níquel É Luciano, a gente vê Ele esperece o meu pescoço Mas eu tô no número 1 também Vai no 1 também E você o que é que acha? Eu também acho que é Níquel Você acha que é? Não, não, não É Níquel É isso mesmo A plateia vai lhe fazer errar A plateia já lhe fez errar É É número 1 É, eu tenho certeza E não é Mercúrio Alguém que achava Agora tem totalmente a certeza Posso perguntar? Pode Eu não vou lhe criticar Porque eu também não sei Qual é a capital do Chile É sério que vais querer comentar Batista, como é que você não sabe? Eu não sei Eu não sei qual é a capital do Chile Eu não sei Ah, você tá cidade Você sabe Então responde aí Qual é a capital da Bulgária? Tá vendo? Também não sabe Pesquisaste agora no Google E veste me responder Não sabe Então não dá pra criticar A computadora está processando Vamos ver qual é a pergunta Que vale mil reais Vamos ver Que personagem dos quadrinhos Usa um coelho como arma E tem dentes grandes A resposta É sério Vou pular Vou ir em outro negócio aqui Vou ir em outro negócio aqui Vamos ver Qual é a pergunta Que vale três mil reais Vamos ver Que fruta Eu não sei porquê Eu fico a imaginar Que talvez esse dinheiro Que eles estão a dar Seja do Silvio Santos Tipo Vamos tentar ir na lógica Nas teorias bizarras Vocês já imaginaram Que talvez o Silvio Santos Tenha tanto dinheiro Tanto dinheiro Que ele tipo Não sabe como gastar Porque ele conseguiu tudo Tipo Ganhando na vida Mas ele não sabe como gastar E fez esse programa Para realmente Gastar um pouco Quais pessoas Já pensaram nisso Que talvez esse dinheiro Que ele está a dar Seja dele 300 reais 15 letras Que seria Não 16 Tenho certeza Eu estou contando aqui A ordem Está errado Olha só O vídeo vai ficar por aqui Eu estou a acabar o vídeo Porque o Jair também não quero Que eu acabe esse vídeo Ele está até hoje A discutir com o Silvio Santos Que está certo Se o Silvio Santos É que está errado Se você quer ser milionário Vai nesses programas Só que eu acho que agora Não tem Porque agora não querem mais Deixar todo mundo ser milionário Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero mandar um abraço Para o Brasil Quero mandar um abraço Para Angola Para Portugal Para Santo Amém Para o Príncipe Para o Brasil especialmente Até amanhã E falou Tchau